Forró, forró, garotos doido Se fez desculpas não vou dar Você mandou me fez chorar A nossa história já tem um ponto final E pra você não tenho valor O que me causou toda esta dor Se desculpa é o mínimo da relação E todo o amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei E eu era feliz Tá renda, não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer meu coração Faz doer, faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer o que vi Faz doer Faz doer Faz doer Me fez chorar A nossa história já tem um ponto final E pra você não tenho valor O que me causou toda esta dor Se desculpa é o mínimo da relação Todo o amor que eu te dei Todo o amor que eu te dei Me desse metade assim eu sei Era feliz Era feliz Tá renda, não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer Pensar em ti Faz doer O que vi Faz doer Faz doer Forró Forró Garotos doidos O swing é esse Agora você diz que quer se apaixonar Que existe outra aí no meu lugar Baby, acabou Acabou Não corro mais atrás daquele nosso amor Que um dia você só me machucou Só me machucou Vem dizer pra mim que não me ame mais Por favor me deixe em paz Nossa história acabou Acabou E tempos que passaram já não volto mais E não me satisfaz Nossa história acabou Acabou Quando eu queria você me reconstruiu Eu não corro atrás daquele nosso amor Vê se me entende não me procure mais Depois de tantas brigas Agora eu quero paz E pra cantar com nós Ele Claudinho Do forró Moleques do baile Moleques do baile Forró garoto doido Junto e misturando assim Agora você diz que quer se apaixonar Que já tem outro em meu lugar Baby, acabou 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 Não corro mais atrás daquele nosso amor Que um dia só me machucou Só me machucou Não vem dizer pra mim que não me ama mais Que não me satisfaz A nossa história acabou O tempo que passaram já não volta mais Já não me satisfaz A nossa história acabou Acabou Mas quando eu te queria você me recusou Eu não corro atrás daquele nosso amor Vê se me entende não me procure mais Depois de tantas brigas Eu quero paz Corro garoto doido Ô paixão Olha os garotos dois chegam de volta no forro e quatro Forró, forró Garotos doido O swing é esse Ser romântico Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagina Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais ou mais ou outra só Mais uma que passou Mas só sua porta fecha Muda minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua A lua teve e chora o mar Pra não ficar de bela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Riela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais ou mais ou outra só Mais uma que passou Mas só sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de bela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Riela Eu vou ser uma Riela Garotos doido Mais romântico do que no mundo Ao vivo Forró Forró Garotos doido O swing é esse Não acredito Não é o final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado Mas foi sem querer Nós logo fora Não agora ou você Tudo começou De um engano fatal Tudo que te disseram Não foi real Olha, escute bem O que aconteceu Foi um beijo no rosto O que ela me deu Que alguém estava ali E com mal intenção Que disse coisas Que eu nunca faria não Cê sabe muito bem Meu coração é seu Nossa felicidade agora Está em suas mãos Não acredito Não acredito Não é o final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sei, foi errado Mas foi sem querer Nós logo fora Não agora amo você Não agora é o final da nossa história Não acredito Mas foi sem querer Não acredito Mas foi sem querer Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Tudo começou De um engano fatal Tudo que te disseram Não foi real Olha, escute bem O que aconteceu Foi um beijo no rosto O que ela me deu Que alguém desavalia E com mal intenção Que disse coisas Que eu nunca faria não Cê sabe muito bem Meu coração é seu Nossa felicidade agora Está em suas mãos Não acredito Não é o final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sei, foi errado Mas foi sem querer Nós logo fora Não agora amo você Não acredito Não é o final da nossa história Fala agora ou nunca mais Sim, fui errado Mas fui sem querer Nós logo fora Fala agora Amo você Forró, forró Garotos doido O swing é esse Eu só na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui na dança só Desde pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Eu só na roça Meu amigo Eu te convido Tem muita mulher bonita Homem aqui na dança só Desde pequeno Eu perdi na minha vida Não existe coisa boa Bem melhor do que o forró Sim, vai Ó chinelado, filho Que é só um chinelado Chinelado, chinelado Chinelado, chinelado Chinelado da safona É só um chinelado Chinelado, chinelado Chinelado, chinelado Chinelado no forró É só um chinelado, chinelado É só um chinelado Chinelado da safona É só um chinelado Chinelado, chinelado Chinelado, chinelado Chinelado no forró Eu sei lá, eu sou meu amigo, te convido Tem muita mulher bonita, homem aqui na dança só Desde pequeno eu perdi na minha vida Não existe coisa boa, bem melhor do que o forró Eu sei lá, eu sou meu amigo, te convido Tem muita mulher bonita, homem aqui na dança só Desde pequeno eu perdi na minha vida Não existe coisa boa, bem melhor do que o forró Vamos chinelar, vem Esse é foda, eu tô zoando, vem O que? É só um chinelado, 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 chinelado Chinelado, 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 chinelado É só um chinelado, chinelado, chinelado no forró É só um chinelado, chinelado, chinelado da safona É só um chinelado, 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 chinelado no forró 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 É só um chinelado, chinelado, chinelado Índio já dançou Me vai mostrar como é que faz Cacinho vai pra frente, bacinho vai pra trás Índio já dançou E a tribo aprovou Até o cacique também já dançou Fui convidado pra cantar um baile Numa cidadezinha do interior Chegando lá, mas olha que surpresa O círculo de uma aldeia logo já chegou Ela tá sempre pra lá Passinho pra cá No passinho do indie todo mundo vai dançar Ela tá sempre pra lá Passinho pra cá No passinho do indie todo mundo vai dançar O indie já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás É no passinho pra lá Passinho pra cá No passinho do indie todo mundo vai dançar E essa é pra tocar em todos os paredões de sul do meu Brasil O indie já dançou Indio já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Indio já dançou E a tribo aprovou Até o cacique também já dançou Ele já dançou E vai mostrar como é que faz Passinho vai pra frente Passinho vai pra trás Indio já dançou E a tribo aprovou, até o cacique também já dançou Fui convidado pra cantar um baile, numa cidadezinha do interior Chegando lá, mas olha que surpresa, os índios de uma aldeia logo já chegou Era passinho pra lá, passinho pra cá, no passinho do índio todo mundo vai dançar É no passinho pra lá, passinho pra cá, no passinho do índio todo mundo vai dançar Aí já dançou, e vai mostrar como é que faz, passinho vai pra frente, passinho vai pra trás É no passinho pra lá, passinho pra cá, no passinho do índio todo mundo vai dançar Forró, garotos doido, o swing é esse Um dia ainda vou conseguir fazer você gostar de mim E quando esse dia chegar, viveremos num amor sem fim Eu farei de você, minha princesa, te darei tudo que eu quiser É só você, me dar a chave do seu coração Mas enquanto não rola nada entre nós, eu vou sonhando aqui Imaginando a gente, se amando que você é louca por mim Sei que isso é loucura, mas assim me sinto mais perto de ti Eu não sei o que vai ser, se eu não viver esse amor É, mas se você sobe, se torna realidade Já pensou, a gente se amando loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Mas enquanto não rola nada entre nós, eu vou sonhando aqui Imaginando a gente, se amando que você é louca por mim Sei que isso é loucura, mas assim me sinto mais perto de ti Eu não sei o que vai ser, se eu não viver esse amor Mas se você sobe, se eu não viver esse amor Já pensou, a gente se amando loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Mas se você sobe, se torna realidade Já pensou, a gente se amando loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Te quero Te quero Te espero Te quero E não há nada nesse mundo que me faça desistir desse amor Forró Forró Garotos doido O swing é esse No volume 4 E esse é pra tocar no fundo do seu coração Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou É só sim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui Eu te amei Mas você nunca me amou Choro e desprezou Mesmo assim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui No coração Agora arrependida de se quer voltar Eu não corro atrás daquele seu amor Por favor me deixe mais Eu quero mais lembrar De tudo aquilo que o dia passou Você brincou comigo com meu sentimento Agora sou eu que não te dou valor Eu te amei Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui Eu te amei Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui No coração No coração Agora arrependida de se quer voltar Agora arrependida de se quer voltar Então não corro atrás daquele seu amor Por favor me deixe mais Eu quero mais lembrar De tudo aquilo que o dia passou Você brincou comigo com meu sentimento Agora sou eu que não te dou valor Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui Eu te amei Mas você nunca me amou Só me desprezou Mesmo assim Existe um vazio dentro de mim Por isso dói aqui No coração Por isso dói aqui Mas você nunca me amou Por isso dói aqui Garotos doido, o swing é esse Mais um monte que do que nunca, agora no volume 4 pra você Swing é que é menino, foi! Segue então a tua vida, faça o que você quiser Não importa o que tu faça, você pra mim não é mulher Só não me venha, tenta se desculpar Eu estou feliz, sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Segue então a tua vida Pode ir, vai! Faça o que você quiser Não importa o que tu faça, você pra mim não é mulher Só não me venha, tenta se desculpar Eu estou feliz, sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Só não me venha, tenta se desculpar Eu estou feliz, sem ter o que preocupar Com esse amor Com esse amor Com esse amor Com esse amor Forró, garotos doido Isso é garotos doido O melhor forró do Brasil Ao vivo Ao vivo Vem a dançar Vem a curtir Garotos doidos Chegando aí Com esse forró Que já é Pra nação forroseira Vem que é só filé Vem que é só filé Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra sacudir Vem, vem, vem Vem, vem Vem pra cacudir Vem, vem, vem Vem pra balançar, vem, 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 bota pra quebrar Vem, 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 vem pra cá curtir Vem, 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 vem pra sacudir Vem, 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 vem pra balançar Vem, 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 bota pra quebrar Venha dançar, venha curtir Garotos doidos chegando aí Com esse forró que já é Pra nação forrozeira Vem que é só filé Venha dançar, venha curtir Garotos doidos chegando aí Que já é sucesso no Brasil Vem que é só filé Vem, 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 vem pra sacudir Vem, 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 vem pra cacudir Vem, 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 vem pra balançar Vem, 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 volta pra quebrar E vem, 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 vem Vem pra sacudir, vem, 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 vem Vem pra cacudir, vem, 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 vem Vem pra balançar, vem, 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 volta pra quebrar Forró, forró, garotos doidos Eu disse quebra, morena, quebra, loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra, morena, quebra, loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha E esse é o episódio mais suigada do Brasil Garotos doidos Quebra, morena, quebra, loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra, morena, quebra, morena Fui requebrando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as piriguete É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as piriguete Eu disse quebra, morena, quebra, loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra, morena, quebra, loirinha Fui requebrando no passo da pisadinha Quebra morena, quebra loirinha vai Vem requebrando no passo da pisadinha Quebra morena, quebra loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete Eu disse quebra morena, quebra loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha Quebra morena, quebra loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha É na pisada, é na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleque Chega pra cá e vem dançar com as periguete Quebra morena, quebra loirinha Vem requebrando no passo da pisadinha Quebra a morina, quebra a lorinha Vem requebrando no passo da pisadinha Simbora! E é no passo da pisadinha Oh, paixão! Olha os garotos doidos voltando com o nunca No volume 4 Forró, forró, garotos doidos O swing é esse Oh, sem ela me ligou E chorou de solução Reimplorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solução Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o turno do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só outro amor cura Já tem alguém no seu lugar Vem pra cantar comigo O nosso amigo Fala em mão, raqueiro Bom, não, chega mais raqueiro Deixa comigo, garotos doidos Maltrata coração Ainda lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você não me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só outro amor cura Já tem alguém no seu lugar Valeu, forró, caralho dos doidos Tamo junto Ô, pressão Eu te amo tanto Sem você e você não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Se você se apaixonou pra mostrar, hein? Forró, forró, garotos doidos O swing é esse Fiz a paixão Fiz a paixão E agora eu sofro E agora eu sofro tanto por te amar demais Não me peço Não me peço Não me peço Não me peço não me pode pra voltar atrás Eu já tô tentando Eu já tô tentando Você Por favor, vou limpar a minha vida Dá-me outra chance Pra esse cara que te ama Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo, Elisana Pensa nas palavras que eu vou te dizer Já não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão nasceu em mim Uma amizade Quero te dizer que eu estou com saudade Eu sozinho triste nessa solidão E agora eu sofro tanto por te amar demais Não me peço Não me implore pra voltar atrás Eu já tô tentando Mas eu tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tanto Sem você eu não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Mas eu quero amar você Por favor, vou me impor Minha linda Ariana Dê-me outra chance Pra esse cara que te ama Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo Eu te amo Elisana Vou me entregar Eu te amo Elisana Eu te amo Elisana Eu te amo Elisana Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo